Eu não queria fazer isso. Por que que tu fez? Eu perdi a memória. Um luxo em forma de vestido. Ó, vou até caminhar porque olha o mullet desse vestido se não tá a coisa mais rica. Olha o quanto valoriza o caminhar, né gente? Vocês perceberam que a gente tem todo um detalhe ali de um entremeio maravilhoso, que deu ainda mais elegância a essa peça? Já que a gente tá falando de elegância, eu quero chamar a atenção de vocês pra essa estampa maravilhosa, com um mix de cores impecável. Eu amei essa golinha, olha o trabalhado que ela tem, gente, que perfeição. Quanto valoriza o colo, a gente tem botõezinhos decorativos aqui. Olha essa manga que poderosa, toda entrelaçada, tá vendo amiga? Com esse punho bem largo, tá maravilhoso. Sem falar no caimento que é sempre impecável. O vestido é todo forrado, é um crepe maravilhoso pra você arrasar aonde você chegar. Pra quem ama listras, temos esse vestido. Botões frontais funcionais, manga mais over com punhos, o cinto que acompanha e o comprimento mais midi. Trouxe com acessórios dentro da cartela do marrom pra vocês. Vamos começar com o lacre, gente, porque essa coleção, ela tá arrasadora. Gente, que rongo perfeito. Vocês já estão vendo pelo movimento que o tecido é bem leve, tem muita fluidez. É um crepe maravilhoso. E, gente, que estampa mais sofisticada. Eu tô encantada. É uma estampa bem diferenciada pra você arrasar. A golinha tá incrível, ela vem mais alta, tá vendo? Tem todo um trabalhado aqui. O detalhe dessa aplicação de Guipir, aqui nesse verde clarinho, assim como os botões que vêm no verde também, ficaram riquíssimos, né, gente? Cintura bem marcadinha com o lastex mais largo. E olha esse caimento, amiga, se não tá uma riqueza. Claro que tem bolsinho funcional, porque a gente ama. E, gente, essa manga tá poderosa, né? Ela tem o punho. Dá pra você dobrar também e usar 3 quartos. Mas, como é um tecido muito leve e fluído, você consegue usar o ano todo esse vestido. Amei, que aqui vem drapeadozinho. E a gente ainda tem a aplicação de Guipir aqui. Esse daqui eu já quero chamar de meu também. Tá difícil a minha vida hoje aqui, porque tudo tá muito incrível. Essa coleção linda do Dia dos Namorados, gente. Olha que coleção incrível que a Caule desenvolveu pra vocês. Essa camisa que dispensa comentários, porque ela tá muito chique. Além da tonalidade, que é super atual, ela tem botões frontais, as rendas. Olha esse punho, gente. Olha que camisa linda pra você usar muito. E essa saia desse conjunto maravilhoso, que ela vem mais ajustadinha depois. Faz aqui o seu Evazê com listras, coordenando no caramelo também, que a gente trouxe junto com os acessórios. Amei esse look. Esse vestido tá maravilhoso, gente. A tonalidade dele, que tá super em alta. A manga, que traz toda essa delicadeza do bordado. Uma manga mais over também, um pouquinho mais comprida. Os botões são funcionais, faixa. E olha essa delicadeza de pregas que vem mais fechadinha, abrindo um pouquinho pra dar essa leveza no vestido. Amei essa peça. Estampo, inclusive, super elegante da Caule, gente. Olha esse vestido. Um shape bem ajustadinho. Ele abre no Evazê com o detalhe de assimetria. Ele tem ponteiras também de pompom. E o destaque desse vestido também pra manga, olha. Que tem roletê, fazendo o punho ficar maior, mais sequinho. E olha que lindo que ficou no corpo. Nessa coleção, a gente tem esse look jeans. Olha que lindo, gente. Risca de giz. Um vestido mais justinho, por baixo, com regata. Ele tem um comprimento midi. E esse blazer, que tá incrível pra você usar abertinho ou fechado. Olha que dupla maravilhosa. Bolso todo forrado pra vocês arrasarem. E agora com o blazer, gente. Blazer sucesso dessa coleção. Esse xadrez que tá super em alta. Um blazer todo forrado. Olha que graça. Que você pode usar por cima desse vestido que ficou incrível. Mas também de outras peças que você já tenha. É sempre uma ótima opção agora pra você ficar elegante e super linda neste inverno. Então são multiplicadores de looks. E aqui a gente tem duas peças super versáteis. Esse blazer com a cintura bem marcada, gente. Manga longa. Parece um trade coat. Ele é PU. Olha que graça. Bolso. E essa tonalidade que é neutra. E você consegue fazer várias combinações. Além de quentinho, super elegante. Essa saia trazendo pra vocês aí toda a elegância do midi. Com um recorte de maria, gente. E ela é num lese. Nesse tom de preto que ficou incrível nessa composição que a gente fez por aqui. Vestido neste azul cobalto que tá super incrível. Numa pegada mais ajustada. Com recorte, gente. Ele também tem o decote V diferenciado. Trazendo detalhe. Olha que graça. Manga 3 quartos. E olha que lindo que ficou no corpo. E é claro que você pode jogar um blazer por cima pra arrasar nesse inverno, né. Xadrez pra vocês agora, gente. Trazendo essa elegância desse tecido que a gente ama. Um toque bem de lazinha. Olha que incrível. Ele tem riscas. Olha. Todo no verde. Então você pode colocar uma cacharrel também. Usar ele com uma saia preta. Uma cacharrel com um vestido preto como eu fiz aqui. Uma peça versátil. Elegante. Olha o caimento, gente. Olha que incrível. Usar fechado. Ou se você quiser usar aberto também. Vai ficar lindíssimo. Olha que peça. Vestido agora preto. Esse vestido tá incrível. Ele tem um shape mais ajustado, gente. Uma fenda frontal que deixou o andar super elegante. Manga com essa renda. Olha que lindo. E ele tem esse detalhe. Trazendo essa corda aqui no decote. Olha que peça maravilhosa. Essa que fala, né, Brasil? Olha esse vestido que incrível. No PU, com essa renda, dando todo o charme na peça. Ele tem pregas fêmeas também. Olha que caimento impecável, gente. Uma peça que você sabe que você tá linda. E pode contar com ele pra várias ocasiões. O vestido aí super estiloso da Caule pra vocês. Estampa exclusiva. Cheio de detalhes. Botões aqui. Não são funcionais pra dar um charme. Com detalhes também aqui nas mangas. Com cunho mais largo. Com finalização aí em pompom. Temos aqui uma barra assimétrica também pra vocês. E essa leveza. Um vestido em crepe. Todo forrado. Todo bem estruturado. E um look incrível pra você arrasar muito. Eu trouxe a minha amiga maravilhosa. Hoje a presença é juntinhas, né, amiga? Juntinha, o dia inteiro hoje. E é, amiga. Amiga, fala do seu, que depois eu falo do meu. Não, maravilhoso, né, amiga? Não, eu tô chocada. É sério mesmo. É um decote quadrado. Linho bordado, que é muito chique, né? Nossa, é chiquíssimo. Maravilhíssimo. Maravilhíssimo. Não tá diferenciado esse bordado? Ele tá com alto relevo bem diferente, assim. Bem elegante. E ele tem um bolso também, olha, que graça. Com prega. Amém, amiga. Tipo cargo, assim, né? E esse cinto tem fivelinha também. Tem fivela, olha que graça. Cumprimento top. E o seu também tá uma graça, né? Não, tá... Vistras tá super em alta. Então, amiga. E cores fortes, cores vibrantes. Então, assim, você sai daquele casual, né? Daquele usual de sempre. Bolsinhos funcionais, a gente tem cintinho acompanhando, coordenando com a cor do punho. Amiga, eu amo manga baloninha desse jeito. Eu também, fica chique. Nossa, fica muito elegante. Ó, caimento impecável, mesmo porque você pode ajustar com cinto. Pode usar sem o cinto. Chocada é a palavra, gente. Que vestido mais maravilhoso. Gente, elegância e sofisticação em cada peça dessa coleção. Já quero começar falando dessa manga, que tá simplesmente um escândalo de linda. Ela vem nessa boca de sino, que deu um charme todo especial. A aplicação do Gipir, que veio vazadinho. Então, dá pra você ver com detalhes todo esse trabalhado do Gipir, que tá maravilhoso. A golinha mega diferenciada, não só pelo corte, mas por esse detalhe maravilhoso. Olha a ponteira de pérola, gente. Se não tá um cuidado, um capricho riquíssimo. Já que você tá pertinho, você consegue ver que a gente tem uma alfaiataria toda texturizada. Então, é aquele tecido que amarrota muito pouco, que veste super bem. Tem muito elastano, gente. E tá lindo demais, não é? Ele vem bem ajustadinho, tá vendo? Olha como ele veste bem. Fechamento é no zíper. E olha só, esse barrado com essa fenda frontal, que deu ainda mais charme. Cumprimento Max Midi pra vocês arrasarem. É elegância, sofisticação e uma peça mega coringa, que você vai ter aí no seu guarda-roupa por muitos anos. Então, você encontrou. Gente, vamos falar desse blazer, que tá a coisa mais rica. Olha esse caimento. Caimento de caule, vocês já sabem, né? Eu queria que vocês estivessem aqui pra sentir o toque, amiga, desse tecido. Tá simplesmente perfeito. Eu amo esse estilo de gola, acho mega elegante. A gente tem bolsinho funcional, tá vendo? Eu amei os botões. Olha que lindos que eles estão. A gente tem um xadrez que é mega coringa. Ele é atemporal e ele vem com um detalhezinho de um tom de verde que realçou ainda mais. A gente tem ele todo forradinho, tá vendo? Amei esse comprimento. Tá simplesmente perfeito. Vestido com blazer é uma composição que não pode faltar no guarda-roupa feminino no inverno, né? E vamos combinar que esse look que a caule está trazendo pra você está incrível. Um blazer bem estruturado no xadrez, na tonalidade do cinza com azul, fazendo a composição desse vestido também no azul maravilhoso. Já é um tubinho mais ajustado no corpo, em alfaiataria, com botões. Esses botões não são funcionais, é mesmo pra dar um detalhe na peça. Vou mostrar somente o vestido pra vocês, o caimento e as peças que a caule traz pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.